Quem será que me escreveu uma carta assim sem nome? Pois não é justo jogar assim com um homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será que tem coragem de usar os sentimentos Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Quem será que me escreveu uma carta assim sem nome? Pois não é justo jogar assim com um homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será que tem coragem de usar os sentimentos Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor